Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o GData Internet Security 2012 versão beta. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. As principais melhorias desta versão 2012 em relação às versões anteriores do GData Internet Security são as seguintes. Melhoria do detector de comportamento para aumento da proteção do computador. Melhorias na usabilidade do software. Melhorias no filtro de web. Melhorias no monitor de performance. E melhorias nos mecanismos de autoproteção desta suite de segurança. Vou agora atualizar a base de dados de assinaturas. O GData conta com dois mecanismos de antivírus. O mecanismo A é o primeiro mecanismo de detecção que corresponde ao Bitdefender. E o mecanismo B o mecanismo secundário é o Avast 5. As bases de dados estão atualizadas. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. em torno de 65 MB de memória RAM. um consumo que eu considero elevado mesmo para uma suite de segurança. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Onde? 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 Este primeiro já foi detectado pelo filtro de web. Este segundo também foi detectado pelo filtro de web como malware, pelos mecanismos A e pelo mecanismo B. Aqui. 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 este foi detectado também e o anterior também foi detectado este também foi detectado este é um RUG software que aparentemente não foi detectado pelo GData este é um falso antivírus que está aqui presente na memória RAM como vocês podem ver este foi detectado este também foi detectado e aí 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 este foi detectado pelo detector de comportamento do GData como um programa com comportamento na realidade um programa malicioso vamos interromper o programa e enviá-lo para a quarentena vou reinicializar vou reinicializar o computador ao final do teste este foi detectado este também foi detectado e finalmente e este último também foi detectado e este último também foi detectado vou agora fazer um escaneamento vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o GData e retorno ao final com os resultados ao final do processo de escaneamento nada foi encontrado bem vou agora reinicializar o computador vou em seguida passar o CCleaner e volto com o Comodo Cleaning Essentials bem estou aqui com o Comodo Cleaning Essentials e vou agora fazer um escaneamento completo do computador com ele para isso o computador será agora reinicializado e volto em seguida com os resultados ao final do escaneamento do Comodo foram encontradas duas ameaças este foi detectado pela heurística e esse segundo provavelmente um RUG Software vou efetuar a limpeza com o Comodo Cleaning Essentials retorno ao final deste processo ok, a limpeza se processou o Comodo Cleaning Essentials o Comodo agora vai fazer uma reinicialização automática do computador e retorno logo em seguida com os resultados do Hitman Pro ao final do escaneamento do Hitman Pro nada foi encontrado vou agora fazer o escaneamento com o Malwarebytes e retorno logo em seguida com os resultados ao final do escaneamento do Malwarebytes foram encontrados três objetos infectados três chaves de registro com este RUG Software vamos eliminar essas ameaças ok vou agora fazer o escaneamento com o SuperAntiSpyware e retorno logo em seguida com os resultados ao final do escaneamento SuperAntiSpyware nada foi encontrado eu aproveitei e já fiz um escaneamento com o Norton Power Eraser e também nada foi encontrado bem meu veredicto sobre o GData Internet Security 2012 versão beta Apesar de ter falhado na detecção de um RUG Software obteve um bom resultado neste teste precisa ainda melhorar o seu detector de comportamento para encarar as ameaças mais recentes da internet seria muito importante também se fosse reduzida a quantidade de memória RAM utilizada por esta suite de segurança bem, era isso por hoje deixe seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog seumicroseguro.com meu canal no YouTube e meu nickname no Twitter é VictorH2007 muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima até a próxima Tchau Tchau Obrigado.